O vídeo conta com várias pessoas que sobem ao palco para falar do lançamento do livro em questão. O palco está com imagens coladas em grandes papelões, do tamanho de uma pessoa real em pé, dos personagens dos livros. Após cada pessoa que sobe ao palco falar do livro, o evento segue para uma apresentação de teatro com homens e mulheres fantasiados também de personagens do livro. O lançamento conta com a presença de inúmeras crianças de cores e idades tamanhos diferentes. Algumas usam uniformes, outras usam roupas cotidianas. Quem é da escola Benedito de Paula? Grita, grita! Cadê? Cadê Benedito de Paula aqui? Cadê? Cadê os meninos? E da auxiliadora? Cadê? Grita então, gente. Vamos gritar. Está baixo, está baixo, está baixo. Nós vamos ver qual é a escola mais animada, hein? Auxiliadora Paiva! A turma está animada, hein? Muito animada. Colégio Atena! Ó, está animada também, hein? Muito! Agora, do Amaré! Agora, do Colégio Dom Bosco! Agora, do Instituto Julio Dário! Ó, ficou difícil a disputa, hein? Não, gente! Ó, todo mundo vai concordar que não tem campeão. Está todo mundo animado aqui, não está? Sim! Bom! Ó, agora é o seguinte. Eu quero apresentar para vocês um projeto muito legal. Meu nome é Elisa e Jonas, meu companheiro. E o seguinte, olha o que vai acontecer hoje. Eu preciso de muita atenção de cada um de vocês. Combinado? Sim! Muito bem! Toda vez que eu fizer assim, é porque está... Às vezes tem gente conversando e a gente precisa de um pouco mais de atenção. Combinado? Sim! Muito bom! Agora, o seguinte. Hoje, nós estamos aqui para apresentar para vocês o Reino de Azulha. Quem já ouviu falar no Reino de Azulha? Sim! Bastante gente, hein? Muita gente! Muito bem! E sabe o que é interessante, pessoal? Primeiro, quero dizer a vocês que é um prazer e uma alegria nós estarmos aqui apresentando um projeto tão lindo e tão importante para vocês, neste projeto maravilhoso do Fliarachá. Então, agradecer aos organizadores do Fliarachá por nos receberem tão bem nessa tarde de hoje. E o assunto aqui é muito, muito importante e muito sério, viu? Sabe o que nós vamos falar para vocês? Um pouquinho do Reino de Azulha, porque existe um reino muito lindo, muito distante, e um reino que aqui está na profundidade dos mares. Então, vocês vão conhecer um pouquinho deste lindo projeto. E eu represento uma fundação, chama Fundação Cultural Acia, FACIA. E a FACIA está juntamente com Jonas, com a Mergulho, para poder apresentar para vocês esse projeto muito interessante. Depois das férias, no segundo semestre, nós estaremos nas escolas para falar um pouquinho para vocês de como esse projeto funciona como um todo. São muitas novidades interessantes, tá bom? E hoje, o que nós vamos falar? Um pouquinho sobre como preservar o meio ambiente, como a gente precisa estar atento, sobre como nadar, sobre não ter acidentes quando a gente fala de água. Vocês sabiam que é muito importante a gente ter muita, muita, muito carinho e muito cuidado quando a gente está perto de piscinas, do mar, de lagos, lagoas, e até mesmo para bebezinhos pequenos, de banheiras, de baldes cheios de água? Vocês sabiam? É muito complicado. Precisa estar muito atento. Então, gente, nós vamos falar, apresentar esse projeto para vocês. E, será que eles conhecem aquele personagem? Será? O principal? O principal do reino de Azulha? Quem conhece... Desculpa. Quem conhece aí o Capitão Mergulho? Como é que ele chama? Ué, então, vocês já conhecem a história inteira? Ué, todo mundo conhece o Capitão Mergulho? Mas o que é que é isso? Quem que não conhece o Capitão Mergulho? Eles querem conhecer? Sim! Cadê o Capitão Mergulho? Então, vem para cá, Capitão Mergulho. Vamos chamar, chama ele. Capitão Mergulho! Ó, todo mundo sentadinho para receber o Capitão Mergulho. O livro. Capitão Mergulho, vem aqui, Capitão Mergulho. Ô, garoto. Tudo bem, Capitão? Diretamente de Azulha. Diretamente de Azulha. Uma salva de palmas! Olha, agora eu vou pedir a atenção de vocês. Nós vamos passar um vídeo apresentando um pouquinho o reino de Azulha. Vamos lá, todo mundo, ó, ao silêncio. Vamos prestar atenção ali, ó. Capitão Mergulho, chama ele aqui. Capitão Mergulho. Tem capim, né? Tem capim. Tem capim. Mas que música é essa? Tem que tirar a mão. Vem cá, Capitão Mergulho. Vamos ficar aqui, ó. Vamos sentar aqui, Capitão Mergulho. Vocês estão vendo lá, gente? Capitão Mergulho lá na tela, ó. Aqui, vivemos em harmonia e o único lema é ser leal ao rei. Eu sou o Capitão Mergulho e hoje vou apresentar o reino de Azulha pra vocês. Azulha é um reino secreto nas profundezas do oceano, onde existe a união de todas as espécies de animais. Aqui, vivemos em harmonia e o único lema é ser leal ao rei. E por falar em rei, está vendo este palácio lindo? É neste local onde todos os reis de Azulha habitaram. Enquanto ainda reinava, essa era a casa do meu pai, o Turban Rei. Infelizmente, ele não está mais entre nós e acabou perdendo a sua majestade. Mas eu, com a ajuda dos meus amigos, reconquistei o trono roubado. Pra isso, descobri superpoderes incríveis e me tornei o grande rei de Azulha. Hoje, quem mora aqui sou eu. Vem comigo pra conhecer mais sobre Azulha. Aqui é a casa do Tubarino. Além de ser muito forte e engraçado, ele também é meu melhor amigo e nós nos divertimos muito. Essa aqui é a casa da Kika. Ela é uma falquinha muito trabalhadora e construiu esse lar com o suor do seu trabalho. Sabe essa casa supermoderna? É da tutuga, a tartaruguinha mais inteligente do oceano. Aqui, nós pensamos em várias estratégias para o reino de Azulha. E por falar em inteligência, nessa casa mora a muca, a baleia mais sábia dos mares. Viu? O reino de Azulha é muito grande e ainda tem muitos outros amigos pra apresentar pra vocês. sobre o reino de Azulha. E o reino de Azulha é uma história tão interessante. E o Capitão Mergulho foi convidado e será a personagem principal deste livro aqui, que foi escrito por Luiz de Mordomo, Mordomo, né? Madormo. Madormo. E também o Rafael Nolli. Rafael Nolli, cadê você, Rafael? Olha lá. Ele. Palmas pra ele. Muito bem. Eles, o Luiz e o Rafael, construíram uma história muito linda que está neste livro aqui. Este livro aqui será distribuído pra vocês quando o Projeto Azulha for nas escolas logo após das férias de julho. Combinado? Sim. Quem gostaria de ganhar um exemplar do reino de Azulha? Sim. Olha, nós vamos fazer um sorteio no final, tá? Nós vamos sortear para algumas pessoas. Então vocês vão ficar torcendo pra vocês ganharem este livro lindo, onde o Capitão Mergulho faz muitas aventuras, muita coisa bonita e vocês vão adorar. Tenho certeza, Jonas. É, todo mundo tem que ajudar o Capitão Mergulho a derrotar a Gangue Plásticos, né? Pra livrar a poluição lá do reino de Azulha, né, Capitão Mergulho? Pode jogar lixo no mar, gente? Sim. Outra coisa, criança pé de piscina, pode ficar lá sozinho? Sim. Quem gosta de tomar banho aqui? Sim. É, pois é. Mas é muito importante, quando a gente estiver lidando com água, estar sempre acompanhado de um adulto, né? Estar sempre focado em... Como é que é? Não é que você já for um adulto. Ah, se você já for um adulto, já é diferente. Porque aí já aprendeu a nadar, né? Quem sabe nadar aqui? Sim. Ó, tá todo mundo sabendo nadar, hein? Isso, ó. Esse pessoal é muito treinado. Mas mesmo quem sabe nadar tem que estar acompanhado. Mesmo quem sabe nadar tem que ter atenção, não é isso? Agora, nós vamos fazer o seguinte. O Capitão Mergulho não vai sair daqui, viu, Capitão? Nós vamos chamar duas pessoas muito importantes pra falar um pouquinho pra vocês sobre segurança aquática. Nós vamos chamar a Sandra... Sandra Madormo. Madormo. Ela é diretora do NAR. E nós vamos chamar a Elaine também. Palmas! A Sandra, gente, é uma pessoa muito, muito entendida sobre esse tema, sobre segurança aquática. E ela representa uma instituição a nível nacional chamada o INAT. E ela vai falar um pouquinho pra vocês sobre a importância e sobre essa instituição. E a Elaine também vai ajudar a falar sobre esse tema tão importante pra vocês, tá bom? Bastante atenção. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui, então, para quê? Para estar passando pra vocês a segurança aquática sobre os perigos que nós corremos todo dia e o que acontece nas nossas casas, rios, lagoas, piscinas, né? E que a prevenção, ela é o tratamento para nós mudarmos esse índice de afogamento que acontece todo dia no Brasil, né? Então, a cada uma hora e meia morre uma pessoa afogada. Então, nós realmente temos que ter atitudes para estar passando para vocês todos os perigos que ocorrem e toda a prevenção para uma segurança melhor nas nossas casas, nas piscinas, nos lagos e mares, né? Então, prevenir é a melhor forma. Por quê? O afogamento, ele é silencioso. O afogamento, ele é silencioso. Então, nós realmente temos que estar trabalhando essa prevenção. E ele acontece dentro da nossa casa também, né? Os índices que acontecem com o afogamento de crianças, principalmente crianças, é em casa, né? Nas piscinas, nas piscinas residenciais. Então, realmente, nós temos que estar fazendo essa prevenção. Ok? Sandrinha? Turminha? Pampararampam! 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 Uau! Ó, como a Tia Elayne falou, quando tem criança em casa, quem tem irmão pequenininho de um aninho? Eu tenho mais, menor, eu tenho mais. Quem tem amiguinho e priminho de um aninho ou dois? Eu tenho mais. Então, essas crianças, elas engatinham e andam, não é? Sim! E quem tem balde em casa que coloca água? Quem tem vaso sanitário, onde a gente faz xixi? E o número dois? Esses lugares é onde as crianças pequenininhas vão engatinhando e andando e pode cair de cabeça. A perninha vai ficar para cima e eles não conseguem sair. Não é, Capitão Mergulho? Então, quando tiver balde em casa, com água, e tem irmão pequenininho, o que a gente vai falar para a mamãe? Pode deixar a água lá aberta? O irmãozinho, a irmãzinha pequenininho pode ficar ali? Não! Capitão Mergulho está ajudando, não é, Capitão Mergulho, a responder? E aí, se eu estou em piscina, eu posso pular na piscina se não tem um adulto lá? Duas. Então, mas quem sabe nadar aqui? Mas, se você está sozinho, não pode entrar na piscina sem um adulto. Combinado? Sim! Então, depois as professoras vão receber esse folhetinho, onde tem um monte de historinha para vocês, que o Toquinha e o Capitão Mergulho estão contando, tá? Isso que a gente está falando aqui, tá bom? Se a gente vai na piscina e não tem um adulto olhando, a gente não pode entrar. Combinado? Sim ou não? Sim! Muito bem! Exatamente, ó! O amiguinho aqui falou que se a gente entra sozinho, e aí, de repente, eu tenho uma dor de barriga lá dentro da água. E aí? Ou então, a minha perninha fica durinha, de repente, de uma câimbra, e não tem nenhum adulto me olhando. Não vai ser perigoso? Sim! E aí ele aqui também falou, ó, e se a gente não souber nadar? Aí é pior ainda, não é? Não vai ser perigoso! Então, olha lá, ó, quando a gente estiver em piscina, se a gente cair na piscina, o que eu tenho que fazer? Virar de barrigão para cima! Mostra aí, Capitão Mergulho, como é que a gente virou de barrigão? Aê! Então, quando a gente cai na piscina, se eu não souber ficar de barrigão para cima, eu tenho que voltar para a parede, tá bom? Combinado? Então, se eu cair, não souber fazer o barrigão, para onde eu tenho que voltar? Para a parede! Muito bem! É, a borda, a borda da piscina. Muito bem! Exatamente! Ó, outra coisa importante, se eu como... Cadê o barrigão? Mostra aí, todo mundo o barrigão! Muito barrigão! Cadê o barrigão? Se a gente comer, quantas horas eu tenho que esperar para entrar na piscina? Se eu sou criança e comi pouquinho, eu posso esperar uma hora. Mas os nossos papais, titios, titias, não é, Capitão Mergulho? Tem que esperar quanto? O adulto tem que esperar duas horas, tá bom? Por que, turminha? Por que que o adulto tem que esperar duas horas e a criança uma? Porque o adulto, a digestão, demora mais tempo, tá bom? Então, criança tem que esperar quanto? E adulto tem que esperar quanto? Muito bem! Outra coisa importante, pessoal, se alguém na piscina está lá se afogando, eu posso pular para pegar? Não! Então, olha lá, ó, como que a gente vai gritar, então, na piscina? Socorro! Como é que a gente vai gritar? Socorro! E aí, ó, se eu tiver uma boia, eu vou jogar para a pessoa pegar, tá bom? Pode ser uma corda, qualquer coisa para a pessoa agarrar, e aí, eu posso tentar puxar, mas só se eu for grande. Se eu for pequenininho, eu posso? Porque eu vou cair junto na piscina, não é? Então, ó, pois é, o pequenininho não tem força, né? O super-herói, que é o capitão mergulho, ele é pequeno, fica em pé aí, capitão, ele é pequeno ou ele é grande? Ele pode puxar? E vocês que são pequenininhos, vai ter força? Vai ter força? Pode pegar? E aí, a gente vai, então, falar o quê? Só pedir o quê? Só? Tá bom? É, o capitão mergulho, pode, porque ele é forte e ele é grande, né? O papai e a mamãe, pode? E a titia e o titio, podem? E vocês? Tá bom? Então, sempre lembrem disso, tá? Se um amiguinho estiver lá morrendo, afogado, vocês não vão pular para socorrer. vai chamar um A? Muito bem. Outra coisa, quando eu vou passear de barco, eu posso entrar no barco sem colete? Porque, se o barco virar, e eu estou sem colete, o que a gente pode acontecer? Não é, capitão mergulho? Então, não pode. Para entrar no barco, eu tenho que estar o quê? De? Muito bem. Tem que estar de quê? Legal. Turminha, outra coisa. Quando eu estou num barco grande, tá? Para eu pular na água, a gente vai ter que fazer assim, ó, todo mundo, cruza a mãozinha no peito. Cruza a mãozinha no peito, aí, ó. Para pular do barco, eu tenho que cruzar os braços e cruzar as pernas. E aí, eu vou poder pular do barco. Porque, se eu pular assim, de um barco grande, quando eu cair na água, eu vou me machucar. Posso quebrar uma perna, não é, capitão mergulho? Pode quebrar o braço. Então, se é barco grandão, a gente vai ter que pular assim, tá bom? Combinado? E se é barco menor, eu vou pular de bumbum e de? Costas. Mas o braço assim também, tá certo? Tia Sandra. Então, legal. Ótimo, olha só. E quando nós formos passear na piscina, o que nós temos que estar olhando antes de entrar na piscina? Se é fundo, né? Isso, muito. Certo. E para pular? Só pode pular em pé, né? Aonde dá pé. Outra coisa muito importante. Vocês vão estar passando lá para os irmãozinhos de vocês, para a mamãe. E no lago, na represa, que a água é escura. Pode pular de qualquer jeito nesse lugar? Não. Não pode, né? Por quê? A água está escura, não está dando para reconhecer muito bem se é fundo ou se é raso, né? Se tem pau, se tem pedra. E também pode vir um tubarão e te pegar. E um jacaré. Muito bem. Isso. Outra coisa que nós temos que fazer e estar pensando quando for estar nesses lugares. Sempre que a supervisão do adulto, né? Como a Tia Sandrinha já falou. E também, quando for entrar no mar, se o mar estiver muito agitado com ondas grandes, não dá para entrar, né? Por quê? O que vai acontecer? Isso. A onda vai te bater e você vai rolar, né? E não vai ser bom. Isso. Não vai ser legal. Então, sempre estar acompanhando com o papai e com a mamãe, né? Tia Sandra. E daí, outro momento que a gente tem que estar passando para vocês, que é... O que nós temos que fazer mesmo? Que foi a primeira coisa que eu falei aqui, foi pre-vi-ni-ir, né? Então, todas essas atitudes, todos esses momentos que nós estamos aqui passando para vocês, justamente, é para a segurança aquática, é para prevenir o afogamento. Ok? Muito obrigada. Palmas, pessoal! Obrigada, Turbinha! Obrigada para a Sandra e para a Elaine pelas preciosas informações. Me presta só um minutinho. Muito obrigado, viu, pessoal? quando você estiver... Quando estiver finalizado e vocês estiverem saindo, vocês vão receber uma cartilha muito importante e muito informativa, toda através de desenhos, que... resumindo um pouquinho do que foi falado aqui para vocês. Combinado? E tem mais uma surpresinha que vem junto com a cartilha, tá bom? O que nós vamos fazer com a cartilha? Guardar e levar para casa para a gente ler ou para algum adulto ler para vocês. Tudo bem? É surpresa! Ah, mas agora tem mais uma surpresa muito legal. Nós vamos chamar agora ao silêncio, ao silêncio, nós vamos chamar agora, vou falar bem baixinho, uma pessoa especial. Ela chama Tia Valéria. Ela vai fazer algumas coisas muito interessantes com você. Vamos chamar Tia Valéria! Bem alto. Tia Valéria! Tia Valéria! Tia Valéria! Tia Valéria! Tia Valéria! Tia Valéria! Olá, galerinha! Oi, Capitão Mergulho! Olha só, eu estou muito feliz em estar aqui. Sabe por quê? Além do Capitão Mergulho, tem um monte de azulianos aqui na plateia. Não é verdade? Quem aqui é azulianos? para essas crianças vai ser muito, muito, muito fácil fazer as atividades que a tia vai pedir. Você também é azuliano? Aposto que você sabe o nome de todos os personagens. Vocês estão animados? Vocês querem ouvir as histórias? Sim! Alguns azulianos já conhecem as histórias, né? Isso, o amigo dele já sabe e já contou tudo para ele. Que bacana! Ah, eu vou explicar. Ótima pergunta. Ó, ele me perguntou o que é azuliano. Nós vamos contar a história do reino de Azulia. E lá no reino de Azulia, nós temos vários personagens, vários super-heróis. E todo mundo que ajuda cuidar da natureza, protege o meio ambiente, não joga lixo em lugar nenhum, é considerado um azuliano. mas para isso tem que cumprir um monte de desafios, né? Isso mesmo. Ó, mas eu estou achando vocês muito desanimados. Ó, esse grupinho aqui do canto, junto comigo, só eles, hein? Eu vou escolher o lado mais animado. Ó, todo mundo sabe, vamos bater palmas. Não, não, não. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá muito? Parou. Agora vamos ver o grupo de trás. Tem alguns azulianos lá que eu vi, hein? Vamos lá? Vamos ver se vocês são mais animados? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Uh, uau, gostei. E esse grupo aqui, nossa, esse grupo está enorme. Tenho certeza que vocês vão arrasar, hein? Vamos lá? Vamos lá? Adorei. Ó, que tal a gente fazer todo mundo junto? Vamos lá? Todo mundo, ó. Para tudo. Gente, cadê o ritmo? Vocês são assim, ó. Respira. Junto com a tia. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ótimo. Agora, a tia vai contar para vocês um pouco dos personagens. Quem conhece esse personagem? Ó, quem adivinhar que animal que ele é? Alguém sabe me dizer? O quê? Não ouvi. Alguém falou tubarão? Eu vou contar para vocês. Silêncio, ó. Segredo nosso. Pampararampa. Vou contar para vocês. Mas, ele não é só um golfinho ou só um tubarão. Ele é a mistura dos dois. Vocês não sabiam disso? E ele é o herói muito importante no reino de Azulha. Depois que o pai dele morreu, o tubarrei morreu, ele que assumiu o trono. Mas, ele passou por várias aventuras. Lá no livrinho, vocês vão descobrir o que aconteceu. Alguém conhece esse personagem aqui? Qual que é o nome dele? O tubarino, muito bem. O tubarino é o melhor amigo do Capitão Mergulho. Quando houve o ataque lá no reino de Azulha, foi ele que ajudou o Capitão Mergulho a fugir. O Capitão Mergulho era um bebê. Ele levou o Capitão Mergulho para longe da Gangue Plásticos. Alguém já ouviu falar da Gangue Plásticos? Quem é o maior vilão da Gangue Plásticos? Bolhão, muito bem. A gente nem quis trazer o Bolhão para ele não assustar vocês. Ele adora encher de lixo, mas ele adora poluir tudo. Vocês sabem quanto tempo que demora para decompor um plástico? Parabéns, 400 anos. Isso mesmo. É muito tempo. Então, ele quer destruir o mar, quer destruir tudo. Ok? E a próxima amiga que eu vou falar é a Muka. A Muka. Sabe por que ela está andando assim? ela sofreu um ataque com a Gangue Plásticos. A Gangue Plásticos atacou ela e ela ficou sem os movimentos da Barbatanas. Alguém aqui já viu alguém de cadeira de rodas? A Muka anda de carro motorizado porque ela não tem os movimentos, mas ela é muito respeitada no reino de Azulha. Ela é a mais sábia de todas. E essa aqui... Ela é a tutuga. Ela é a mais amável. Ela é a mais carinhosa do reino de Azulha. Ela é amiga de todos. Quem aqui tem um amigo? Tem amigo que está aqui? Ah, que legal. Então, é muito bacana isso. Vocês vieram aqui para o Fleerachar curtir com os amigos. Então, eu vou ensinar uma musiquinha para vocês cantarem e dançarem com os amigos de vocês. Primeiro, a música. Eu tenho algumas auxiliares aí que dizem que vai me ajudar, hein? Quem é que vai? Vamos levantar? Ó, é assim, ó. Capitão, você me ajuda? É assim, ó. Eu, você e nós no reino de Azulha viemos curtir o Fleerachar. Que legal, que legal. Que legal, que legal. Isso, vamos de novo. Eu, você e nós no reino de Azulha viemos curtir o Fleerachar. Que legal, que legal. Que legal, que legal. Aê! Ó, vai ter uma surpresa para quem cantar mais alto e dançar certinho no final. Então, eu e o Capitão Mergulho vamos ficar observando. Vocês querem treinar mais uma vez? Então, vamos lá, ó. Eu, você e nós no reino de Azulha viemos curtir o Fleerachar. Que legal, que legal. Que legal, que legal. Esqueci do pulo. Aê! Muito bem. Ó, agora que todo mundo já dançou, já cantou, vamos sentar para o momento mais importante. O que é que vocês querem? ouvir a história. Então, ó. Meus amores, ó. Prepara que agora tem que ter muita atenção para entender, hein? Alguns azulianos já conhecem a história, né? Então, vamos ajudar quem não conhece, né? Para todo mundo ficar sabendo da importância que é o reino de Azulha nas nossas vidas. Ó, beijo para vocês. Palmas para a tia Valéria! Vocês estão gostando, pessoal? Tudo bem. Agora, nós já vamos caminhar para a parte final, uma parte muito interessante, que é que nós vamos chamar uma personagem muito legal. Ela se chama Clara. Vamos chamar. Venha, Clara! Vem, Clara! Agora, bastante. Cadê a Clara, gente? Olha lá, Clara! Oi, Clara! Oi, Clara! Vem, Clara! Tudo bem? Palmas para a Clara! Agora, todo mundo com bastante atenção e muito silêncio. Combinado? Sim! Então, tá bom. Vamos lá, tia Clara. Oi, pessoal! Oi! Vocês sabem de onde eu vim? Sim! Eu acabei de chegar do reino de Azulha. Isso mesmo! vocês não têm noção do quanto lá é lindo. É um lugar cheio de coisas bonitas, muitos peixes coloridos, flores aquáticas, paredões de corais. Isso mesmo! Corais bastante coloridos. Sem contar que tem as correntes marítimas que fazem com que Azulha seja um reino muito seguro. Nenhum vilão consegue entrar lá, porque as correntes marítimas são tão fortes, mas tão fortes, que ninguém consegue nadar por elas. Isso mesmo! Oi! Oi! Capitão Mergulha! Esse reino de Azulha existe? Esse reino de Azulha existe, ele fica só o Capitão Mergulha. Sabe por quê? Porque ele tem um superpoder, não é mesmo? É! Ele, ele fica tão forte que ele nada mais rápido que qualquer animal aquático. Sobrou lá nas peixes! Ah, vai mesmo! Você vai gostar! Isso aqui é como o GPS! Isso! Coloca o GPS! Ó, eu vou contar para vocês agora uma aventura que aconteceu lá no reino de Azulha. Isso mesmo! sabe como que foi que o Capitão Mergulha descobriu que ele era filho do grande rei? Não, quem não ia fazer para você? Calma que eu vou contar para vocês. Ó, é o seguinte, o reino de Azulha vivia em paz, todos muito tranquilos, mas, como tudo que acontece na vida, teve uma hora que o negócio começou a ficar ruim, né? Tinha um peixe lá muito metido, sabe? Que estava com inveja do rei. É, o rei se chamava Tuba-rei. Ele era grande, forte e respeitado por todos os sete mares. Isso mesmo! Mas, ele estava todo feliz e muito preocupado porque ele ia ser papai, gente! É, ele ia ser papai. Então, quando o bebê nasceu, o Rodolfinho, ele foi cuidar do bebê e, enquanto isso, esse peixe metido, que se chamava Marinho, resolveu trair a confiança do rei, gente! Vocês acreditam nisso? Ah, pois é! Ele contou todos os segredos de segurança para o Mega, o grande, horroroso vilão, o Bolhão. É, o Bolhão é o inimigo de todo mundo que gosta da natureza. Sabe por quê? Porque ele atrai sujeira. Aonde ele passa, fica sacola, garrafa de plástico e isso acaba com a natureza, não é mesmo? Sim! Pois é! Esse Marinho chamou o Bolhão e fez um acordo com ele, contou para ele como que ele ia conseguir entrar no reino de Azulha. É, olha que coisa feia! É feia trair um amigo, não é? Pois é! E Azulha é feita de respeito. É! Toda amizade tem que ter respeito. Mas aí, deixa eu continuar a história. O que que aconteceu? Enquanto Tubarrei estava cuidando do Rodolfinho, que era o nosso capitão mergulho bebezinho, o que que aconteceu? A gangue Plásticos invadiu, invadiu o reino de Azulha, gente! Colocou todo mundo como escravo. Só que, como sempre, existia os fiéis escudeiros de Tubarrei, que era a Mucca. Vocês já conheceram a Mucca? Sim! Ah, tá! Cadê ela? Tá aqui, né? A Mucca, a Tutuga, que é a nossa tartaruga muito inteligente, e o Tubarino, que é o nosso fortão. Eles conseguiram salvar o bebê e fugiram de Azulha. Isso mesmo! Eles correram, correram e foram pra bem longe. E aí, a partir desse dia, Azulha ficou tomada pelo mal. Bolhão ficou lá espalhando sujeira, sujeira, e Azulha, que era um reino lindo, ficou todo preto, cheio de sujeira. A população de Azulha se espalhou pelos sete mares. E o pior de tudo é que, quanto mais lixo, mais fracos azulianos ficavam, gente. O lixo só faz mal pra gente, não é mesmo? Pois é. E aí, o tempo foi passando, Muka foi ensinando tudo que ela sabia do reino de Azulha para Rodolfinho. Tubarino foi ensinando artes marciais, defesa pra que ele crescesse forte. Tutuga se tornou a melhor amiga de Rodolfinho. Os dois sempre estavam juntos. Até que um dia, presta atenção, tinha um barco na superfície que mandou uma rede e essa rede acabou pegando o tubarino, gente. Ele não conseguiu sair. E vocês sabem o que aconteceu? Rodolfinho ficou com tanta vontade de salvar o amigo que concentrou, concentrou e começou a dar choques, choques que paralisavam, que congelavam todo mundo e assim... Pois é, porque ele era filho do rei, então ele já tinha o poder dentro dele, aí ele só precisou descobrir, mas até então ele não sabia que era filho do rei. tudo estava sendo guardado no máximo segredo. É, mas ele foi, soltou o choque paralisante dele, conseguiu congelar tudo e foi lá e salvou o tubarino. Tubarino ficou espantado, porque ele não sabia que o amigo tinha esse poder tão especial. E o quanto ele era rápido? Ele conseguiu nadar mais rápido do que o próprio tubarino. e aí quando eles voltaram, tubarino falou, a gente precisa contar a verdade para ele, porque a gente precisa retomar a Azulha. E foi aí que começou o plano de retomada de Azulha. Isso mesmo. Então eles se juntaram e aí de repente Rodolfinho falou assim, mas como assim? Eu tenho poderes reais? então quer dizer que eu sou filho de Tubarrei? Ele ficou todo perturbado, sabe? Porque ele assustou. Primeiro, ele ficou meio chateado, porque os amigos dele não tinham contado para ele, né gente? Esconder coisa de amigo também não é legal, mas teve um motivo. Eles fizeram isso para proteger ele, mas aí o amor por Azulha falou mais alto. Isso mesmo. Eles se juntaram e começaram treinamento para poder ir para a guerra e conseguir recuperar Azulha. Foram dias e dias de muito treinamento. Rodolfinho passava cada dia mais forte e seu poder aumentava. A baleia muca, sábia que era, também tinha um poder especial. Ela, por telepatia, mandou grandes ondas sonoras que convocou vários peixes do mar para ajudá-los. Então, eles montaram um grande exército para lutar contra a gangue plásticos. E chegou o grande dia, seria a batalha. Isso mesmo, foram todos nadando, nadando, nadando até chegar aos portões de Azulha. Só que, quando eles chegaram lá, eles se perguntaram, como nós vamos entrar se estamos fracos por causa do lixo? Aí, eles foram muito inteligentes. Tutuga deu a ideia de montar um filtro que sugasse todo o lixo para que os azulianos pudessem se fortalecer e poder entrar na batalha. E assim, eles fizeram. Eles colocaram um deles para chegar e negociar, venderam os filtros e, quando entrou, eles acharam que era lixo, sabe? Eles enganaram o pessoal, mas foi por uma causa nobre. Aí, os filtros da tutuga começaram a sugar, sugar o lixo e aí, de repente, veio o bolhão. Ah, não. Vocês já viram a foto do bolhão? Cadê o bolhão, gente? Cadê o bolhão, produção? Produção? Olha só como o bolhão é feio. Olha só. É. Ele é uma gosma que fica juntando lixo, gente. Por isso, por isso que ele é nojento, tá vendo? Então, esse aqui é o capitão Canudo, mas esse tá em outra história, depois eu conto pra vocês. Olha só, quando o bolhão ouviu que o pessoal de Azul estava lá na porta, ele saiu. Todo mundo ficou tenso, porque aí seria a grande luta entre capitão Mergulho e bolhão. Todos ficaram tensos, mas capitão Mergulho estava disposto a fazer tudo para defender Azulha. E começou a grande luta, todos muito tensos. Capitão Mergulho partiu pra cima de bolhão, mas bolhão estava muito forte. Começou a bater, a bater bastante no capitão Mergulho e mobilizou ele. Todos ficaram preocupados achando que tinha acabado tudo, mas capitão Mergulho se concentrou e começou a lançar as suas ondas de choque em bolhão. Isso mesmo, foram três ondas de choque que congelaram bolhão. E isso serviu para o capitão Mergulho nocautear bolhão e vencer a luta. Ou seja, mais uma vez, Azulha estava segura e capitão Mergulho conseguiu assumir o trono. Isso mesmo, ele agora era oficialmente o rei de Azulha. Olha que legal, aí ele se transformou no capitão Mergulho que vocês já conhecem. Entendeu? E assim, até hoje, eles vivem grandes aventuras sabendo que Azulha está protegida porque tem um conselho que cuida e porque eles amam e cuidam do meio ambiente. Até a próxima! Tchau! Já a Clara fica aqui. Ui, eu fico. Gente, vocês entenderam a importância da gente preservar o meio ambiente, não é verdade? Vocês aprenderam o quanto é importante prestar atenção para a gente não acontecerem acidentes em ambientes que têm água. Concordam? Sim? Então, está bom. Então, nós, aqui, do Projeto Azulha, a gente, em nome do governo federal, do Ministério da Cultura, a gente quer muito agradecer a Fundação Cultural Acia e o grande patrocinador hoje é o Sol. A gente precisa agradecer todo mundo pela construção deste projeto chamado Azulha e nós vamos dar sequência ao longo do ano e vocês, alunos de escolas públicas e particulares, entenderão um pouquinho mais o projeto. Viu? Obrigada, Tia Clara, pela história. O bem sempre vem sendo mal, não é? É isso, pessoal? O bem sempre vence, sempre vence. E se a criançada quiser acompanhar o projeto, temos redes sociais, né? Lá na... Arroba Reino Encantado de Azulha, às vezes pede o papai e a mamãe para olhar lá no Instagram. Vai estar todos os passos do projeto, né? Teatro, livro, animação. E tem o arroba do Capitão Mergulha aqui também, que ele tem Instagram, né, Capitão? E é isso aí. A gente vai ter uma sessãozinha de fotos também com o Capitão Mergulha ali de fora, na livraria. Quem quiser tirar uma fotinha com o Capitão Mergulha, muito obrigado, viu, gente? Ó, e uma coisa para finalizar, eu quero saber o seguinte, para a gente poder ir embora, lá fora vocês vão receber a cartilha de instrução de segurança do Inate e vão receber uma outra surpresa. Agora eu quero saber aqui, quem chama João nessa sala? Nós temos quantos João? João aqui, deixa eu ver, levanta a mão. vem aqui para... João, vem aqui. Vem aqui, João. Todo mundo que chama João. Todo mundo que chama João. Vem, pode ser João, João Augusto, João Marco, João Miguel, João Rafael, todo João. Vem pra cá, João. Rapidinho. quem chama Maria nessa sala? Maria. Maria. Quem aí chama Maria? Olha. Vem pra cá, Marias. Vem pra cá. João Pedro. João Duarte. Pode vir. João Duarte. Pode vir. João Pedro. Só João. Só João. As Marias aqui, as meninas. Pode ir ali na frente, Maria. Maria Laura. Julia. Maria Júlia. Tem muito João e Maria aqui. Maria Gabriela. Cadê? Maria Laura. Maria Laura. Quem mais? Maria Paula. Ah, muito bem. Tem alguma... Deixa eu ver, são quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem algum Antônio aqui? Antônio. Quem é Antônio? Vem pra cá, Antônio. Vem pra cá, Antônio. Isso. Vem cá, Antônio. Tem alguma Fernanda aqui? Fernanda. Fernanda. Tem alguma Fernanda aqui, pessoal? Nenhuma Fernanda. Nenhuma? Tem alguma Gabriela? Você chama Fernanda? Gabriela. Gabriela. Tem ela. Gabriela, vem cá, Gabriela. Vem pra cá, Gabriela. Isso. Agora, cadê os presentes pra João, Maria, Antônio e Gabriela? Cadê? Muito bem. João, Maria, Antônio e Gabriela vão ganhar um livro. Vão ganhar um livro de Azulha. Me ajuda a distribuir aqui. Olha, gente, quem não ganhou, não fiquem tristes, porque a escola de vocês pode ser sorteada para participar do projeto Azulha. Agradecendo mais uma vez a toda a equipe da Mergulho, a toda a diretoria da FACIA, ao Afonso, que promove um evento tão lindo quanto o Flierachá. Uma salva de palmas pra vocês, viu? Vamos tirar uma selfie? Vamos. Todo mundo aqui, ó. Mostrando livrinho. Aqui, ó. Daqui pra lá. Ô, Elisa, vamos tirar uma daqui pra lá? Vamos. Vem aqui. Aqui, ó. Ó, todo mundo. Todo mundo com a mão pra cima. Aê. Aê, galera. Muito bem. Obrigada, pessoal. Vamos curtir o Flierachá. Façam fila organizado aqui pra sair e vão receber a cartilha de vocês, tá? Vamos com calma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí